Antes de mais, eu queria que me dissesse, de onde é que conheço o Francisco Cunha e como é que o conhece? Conheço o Cadal Piarça, obviamente, e sou amigo dele. Se agora tivesse a avaliar até hoje, poderia dizer que até agora o Francisco tem lutado para ajudar a desenvolver a Alpiarça, enquanto vê-la? Acho que sim. Têm participado em algumas atividades que eu considero que foram em benefício da Alpiarça. E se pudesse escolher duas ou três qualidades que reconheceria e que se destacavam mais no Francisco, quais seriam essas qualidades? Qualidades? Quanto pessoa? Já referi a coragem. Portanto, é um indivíduo que assume o risco. Enfim, é amigo. Quer dizer, temos dificuldade sempre para avaliar as pessoas com quem lidamos no dia a dia. Claro. Portanto, eu não queria estar também aqui a contribuir para as vaidades dele, não é? E diga-me outra coisa, portanto, dentro de tudo isto e daquilo que conhece, se considera uma pessoa empreendedora? Considero. Acha que, sabe que o Francisco Linha está-se a candidatar, é uma pessoa que tem competências para se eventualmente ganhar, ser presidente da Câmara? Agora, vou dizer-me uma coisa, eu acho que ainda é cedo para dizer isso. Ninguém é competente se não tiver uma boa equipa, e eu ainda não sei qual é a equipa dele. Exato. Se pudesse defini-lo, como é que o definia? Quanto pessoa, para si? Opinião pessoal? Tem um grande defeito, que é ser suportinguista. Mas é-se na conta por este aspecto. Não podemos ser perfeitos, não é? Repita. Estava a dizer que não podemos ser perfeitos, não é? Mas, no fundo, e apesar de ser suportinguista, e desse pequeno defeito, se pudesse defini-lo, como é que definia? Uma ou duas palavras, não precisa também de ser. É um indivíduo, que é uma qualidade que eu apreci nele, e aprecio qualquer político, aparece, convive com as pessoas, não discrimina. Pronto, acho que isso são qualidades, sim, portanto. Ok, obrigadíssimo.